Nossa mano, caraca meu amigo de verdade aqui ó, cheguei na floresta de pinheiros, cuidado, ai Salve galera, duplas, paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica incrível, tá? Que eu já passei para as pessoas na live, já passei nos grupos aí E galera, se caso você está chegando no canal através deste vídeo aqui ó, na descrição tem o link dos grupos para você poder estar entrando, tá? Interagindo É muito importante que as informações eu passe lá primeiro antes de gravar o vídeo aqui para vocês, beleza? Então, link na descrição, se está chegando no canal através deste vídeo aqui ó, já se inscreva, seja muito bem vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, já deixa o seu likezão aí no início do vídeo para fortalecer, beleza? A dica de hoje ó, eu vou clicar aqui no passe para mostrar para vocês, essa parte do antídoto, tá? Pode ver que eu já cheguei aqui mais ou menos no level 48, já cumpri a primeira parte, a segunda e agora para desbloquear a gente tem que continuar fazendo a eliminação de zumbis, tá? Para desbloquear este evento, mate zumbis, ecolete, amostras suficientes para outros jogadores Então, o negócio é o seguinte, para você estar desbloqueando, é a maior, mano, vai ter que matar muitos zumbis E onde está dropando muito ponto, galera, eu vou informar aqui agora para vocês, tá? Eu já fiz o teste aqui no Bunker Bravo, falando falando isso, eu tenho que ir lá, mano, acho que eu tenho um corpo lá caído Vou dar uma olhadinha que falta 3 horas O que eu estava fazendo no Bunker Bravo? Vou passar primeiro essas dicas aqui secundárias e depois a gente faz aqui principal, tá? Porque eu testei e vou falar para vocês todos os locais assim, o que está dando pontos aí, beleza? Primeiro o Bunker Bravo, o que eu estou fazendo? É só que vai gastar muita arma lá esse esquema, tá? Eu vou no segundo andar do Bunker só, faço a eliminação dos zumbis tudo Chego até lá no posto, fazendo a eliminação e morro, né? Morro, fecho o jogo, abro de novo e fico resetando o painel Quando eu reseto o painel, os zumbis eles voltam para o andar e dá para eu ficar matando os zumbis até, vixi Tipo, infinito, né? Ou até ser o seu arsenal aguentado Você pode estar gastando bastante arma É uma das coisas, mas eu não indico Mas dá para você poder estar fazendo isso aí também Bunker Alpha, né? Tipo, padrão, dá para a gente estar conseguindo pontos lá também Delegacia, só na parte de fora Na parte lá das hordas não funciona, ok? Invasão também, está dando pontos na invasões E fazenda, hotel, isso aí, todos os outros mapas estão dando pontos normais, tá? Os melhores são os zumbis da temporada Que você vai estar encontrando nesses eventos aqui, né? Eliminando os zumbis que tem aqui Você vai conseguir muito Só que tem áreas que está dropando zumbi a todo momento Qualquer hora que você vá, eles vão instalar Que são essas as localidades Que é a pedreira de nível 3 e a pedreira de nível 2 Você pode estar colocando um disquete aqui no meio, né? Mas só que dá para você ir intercalando entre uma e outra Eu vou explicar um pouquinho aqui Eu estou indo na floresta Porque eu gosto mais das florestas aqui, tá? De poder estar farmando E é o seguinte, ó Eu estou indo aqui na floresta de nível 3 E o que é que eu vou explicar? Aqui tem uma horda de zumbi Um baú infectado Onde vai ter 4 zumbis em cada baú 3 desses zumbis vão te dar 30 pontos Certo? Desse daqui, da coleta do antigo Tá vendo? Colete amostras para receber recompensas 3 desses zumbis que são pequenos Eles vão te dar 30 pontos cada E é muito fácil de estar fazendo eliminação Vou mostrar aqui para vocês, certo? E um deles, ele dropa 87 pontos Totalizando aí, no mapa tem 2 baús, certo? Totalizando então, em 1 A ida aqui na floresta de nível 3 Você vai conseguir 354 pontos, ok? Galera, eu deixo o vídeo assim um pouquinho Longo, porque eu gosto de explicar bem, tá? Para, mano, entregar o conteúdo aí Completo para vocês, certo? Então, 1 a ida na floresta vermelha aqui Você fazendo eliminação dos 2 baús Você consegue 354 pontos O que leva machado Ó, estou levando um machado, esqueci Era para eu ter pegado mais, mas estou levando um, tá bom? Para você poder estar quebrando os baús Aí que você vai ficar fazendo Floresta vermelha e bosque amarelo, tá? O bosque de pinheiros aqui O bosque de pinheiros vai ter uma diferença aí De 60 pontos Eu vou confirmar aqui, tá? Vamos indo aqui agora para nível 3 E vou explicar para vocês Nossa, mano Caraca, meu amigo de verdade aqui Cheguei na floresta de pinheiros Cuidado Caraca, cuidado com ele, tá, galera? E aí, frag Amigo de verdade Eu vim sem meu cachorro aqui, ó Caraca, vambora, galera Vambora Beleza, galera? Então, chegamos aqui Agora eu não tenho o Big One Você circula aqui Tá o mapa todo aqui Primeiro vem pelas bordas do mapa Para não chamar a atenção Dos zumbis E pode ver que já tem eles ali embaixo, ó Vou mostrar aqui agora para vocês Primeiro chama a atenção do grandalhão Vamos bater um zumbi tóxico aqui, cara Cadê o grandalhão? Ó, tem dois, cara Nossa Ah, tem um inchado Tem vezes que os zumbis atrapalham Vai vir bastante zumbi aqui agora, viu? Já foque nesse daqui, ó Beleza? Ó, já fez a eliminação dele Correu Para cá Certo? Você pode vir com as armas bem básicas mesmo É que eu estou vindo com as armas aqui Porque eu... Opa Eu faço aqui de arma, tá, galera? Você pode vir no modo super econômico aqui Tá, ó Trinta pontos Drupou cada Ainda vai vir um... Um inchado aqui de bônus Beleza? Já fizemos a eliminação dele Deixa eu comer uma cenoura aqui Opa Beleza? Agora vamos pegar o baú Vocês viram aí, tá? Já dropou os pontos aí necessários Para a gente poder estar evoluindo E aqui a caixa A gente encontrou umas premiações aí Para a gente poder estar fazendo mais caixas, tá? Agora vamos ver ali Se é uma abominação tóxica Então vou na maciota aqui, certo? E encontrar Olha a abominação tóxica E encontrar outra caixa lá Será que eles vão... Ó, outra abominação tóxica ali, cara Isso aqui é pior do que... Ah, mano Ele matou, cara Poxa vida, mano Perdi os pontos da abominação Que raiva Ah, me acertou E aqui está dropando também Bem interessante, tá, galera? Que está dropando armas Aqui nesses baús aqui, beleza? Eu vou procurar aqui o outro local Vamos abrir esses baús aqui Para ver se a gente dá sorte De encontrar alguma arma Com a pilha Para quem está precisando de pilha aí também Beleza? Sucesso Deixa eu usar esse aqui Acho que eles estão ali embaixo já, hein? Vamos ver Não, não, não é não Vamos fazer a eliminação desse lobo Pronto Vamos comer carraninha Vamos ver todos esses baús aí Galera, se está gostando da gameplay Já deixe seu likezão aí, beleza? Se é novo no canal Já se inscreva Para você não perder Nenhum conteúdo Certo? Vamos ver aqui Opa Ah, mano Abominação Eu vou procurar aqui E já volto com vocês Beleza? Parece que eles estão ali Então eu vou fazer o seguinte Deixa eu atrair esse lobo Para ele não me atrapalhar Certo? A gente faz aquele... Oh, rapaz Eu não comi a carne Mas você faz aquele mesmo esquema lá De... Atra... De fazer a eliminação Daquele zumbizão maior primeiro Que aí você... Não tem problema nenhum Vamos pegar essas coisas aqui Eu acho que tem outro baú ali em cima Não sei se eu peguei Vamos lá Primeiro vai nesse daqui O gigantão Aqui aí você já elimina o problema Certo? Ah, ele soltou Já eliminou o problema Certo? Aí você vai ficar os pequenininhos aqui Você arrasta para o canto Ah, eu nem peguei os itens Do zumbis lá, né, mano? Lá em cima Deixa eu ver Eu nem peguei, ó Eu tenho que ir lá buscar lá Os itens lá, mano Eu vou lá buscar Já até esqueci de pegar os itens Eles dropam, tá, galera? Sempre pega aqui também Esses baratos aqui Vamos ver o que vai vindo Desse baú aqui Então, totalizando aí, tá? Foi 354 pontos Que a gente pegou aqui Certo? Agora vamos lá No bosque de pinheiros Ó, já conseguimos aqui A revista também Essa revista Mapa local A gente ganha um ponto Lá nas entregas Na caixa da grua Beleza? As revistas servem para isso Ela te dá um ponto Lá onde pega lá a chave, tá? Do porto Muito bom Ai, caramba Deixa o feijão Certo? Dessa vez não veio arma Nesses baús aqui Mas mesmo assim Veio algumas coisas interessantes Nossa, fui secado, maluco Vambora, vambora Nossa, olha, mano Viu logo 3 De uma vez Vamos embora Que agora eu vou lá No bosque de pinheiros Aqui no bosque de pinheiros A mesma caminhada, tá? Caraca, mano Agora aparece aquele Lobo alfa ali, tá? Deixa eu fazer a eliminação Desses zumbis Que estão por próximo aqui No lobo alfa Eu vou fazer a eliminação Aqui nessa 12, ó Que aí já faz Cadê ela ter o disparo ali Propagado? Acho que é assim, né? Deixa eu ver Já encheu Quando você não quer Olha lá, eles vêm, ó Chama tudo Toma Caraca, errei logo O lobo só acertei em um Ah, mas não tem problema não Ele dropa ponto também Vamos colocar aqui A arma branca Vamos agora no Não, vamos gastar logo Essa katana aqui Vou colocar o facãozinho Caraca, ele atirou Bastante ponto mesmo ali Ó, os dois baús Vamos ver aqui Opa Qual que é o melhor local Pra gente poder estar Enfrentando os zumbis Cadê? Cadê? Galera, dá um salve aí Pros membros Dark Core O Jonas O Passeia Vala O Silver Pack Game KM Tech Tá, galera? Tamo junto Valeu mesmo Noob Game Que é o Eric Mano, valeu mesmo aí Pelo apoio, tá? Tamo junto E Alice Camejo Ih, caraca Olha lá o boot, mano Ixi, eu fiquei esperando Ih, caraca Matou o boot Mano, tem que tomar cuidado Ó, estragou nessa estratégia Ó, rapaz O boot estragou nessa estratégia aqui, tá? Tem que tomar cuidado Que esses boots Eu fiquei aqui Moscando Os boots Vem em cima deles, cara Que doido Ó, espera ele Ele soltar o barato aqui, ó Beleza? Sucesso Ai, eu acabei esquecendo De pegar os itens lá Dos zumbis lá, mano Falei e esqueci Mas não tem problema não Tá vendo? A gente tem a diferença aí De dois zumbis Vamos ver se a gente encontrou Outra caixa Vamos ver os itens Que vai vir nessa daqui Ô, boot Ele pulou longe, véi Ah, que sucesso O que é que eu falei, mano? Eu adoro esses boots Pra falar a verdade, viu? Já dei uns itens aí Pra gente poder tá Tá farmando Vou até pegar essa picareta aqui Vai que eu precise Certo? Vamos quebrar essa parte aqui agora Aí, mano Brigadão, boot, mano Ele ajudou a gente Deu uma machadinha aí Tava precisando Certo? Vamos recolher essas coisas Esse aqui não preciso, não E vamos localizar A outra caixa aqui Será que é aquela? Vamos já matar esse zumbi aqui Pra gente ver Não, não Não estão muito juntos Cinco Vamos dar uma olhadinha É, galera Aqui no bosque mesmo Só tem uma caixa, tá? Eu acho que eu me confundi Porque eu tava indo Só na Na floresta de pinheiros Mesmo assim É válido, né? Como você vai tá Vindo pra cá E o que você faz, ó? Aqui ela vai dropar Oitenta e sete Ó, outro boot ali, ó Ela vai dropar Oitenta Corre, maluco Corre, 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 corre Toma Só uma Vamos ver o que ele dropou Machadinho Perfeito Me dê Me dê as machadinhas Tá ok Então ele vai tá dropando Ali, ó Oitenta e sete pontos, né? Do zumbi maior Deixa eu fazer a eliminação Dessas aqui também E Sessenta pontos Dos zumbis menores, tá? Então vai tá No total lá Com a floresta de pinheiros Que dropou Trezentos e cinquenta e quatro pontos Vai tá dropando Quinhentos e um ponto aí Tá? Você fazendo a floresta de pinheiros E o bosque de pinheiros Mano, se você só ficar fazendo Esse procedimento aqui, mano Você já vai conseguir Bastante ponto, viu? Bastante ponto mesmo Então se gostou aí Já se inscreva Seja muito bem-vindo Deixe seu likezão aí na live Também no vídeo Pra fortalecer, beleza? Como veio aí Pegamos todos os baús Tá bom? Então a dica de hoje Foi essa Pra poder tá evoluindo bastante Deixa eu clicar aqui Pra ver como é que tá Ó, tamo em quarenta e nove por cento A gente tava em quarenta e oito Já subiu pra quarenta e nove Subiu um por cento aí Então se for mais ou menos Na lógica aí Sobe quase, quase um por cento Você fazendo esta aí Daí, beleza? Então tamo junto, galera Espero aí você No próximo vídeo Que eu vou tá trazendo, beleza? Várias novidades Bugs e tudo mais Um grande abraço E fui!